Fala galera, tudo bem com vocês? C180 aqui na nossa loja. Esse veículo é o seguinte, estava instalado aqui o kit Xenon, porém ele já estava queimado, não estava com uma boa iluminação. A gente fez essa remoção e entrou com a nossa linha de LED de alta performance. 6000K, lâmpada totalmente plug and play, zero erro no painel, tem o sistema Cambus já embutido na lâmpada. A parte estética ficou bem bonito, vamos para a intensidade de linha de corte. Aqui está, boa intensidade de iluminação, estamos com a luz do dia, corte perfeito. Essa é a linha de alta performance aqui da RJR LEDs Automotivos. O telefone está na telinha, quer adquirir iluminação de qualidade e você já sabe, em contato. Esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.